Bom dia, minhas lindas do meu canal. Hoje estou aqui para ensinar a fazer uma carninha moída. Vamos lá, minhas amigas? Olha, gente. Aqui. Vou colocar três, duas ou três colheres de óleo. Vai depender da quantidade que vocês vão fazer. Lembrando que minha panela já estava esquentando. Vou colocar duas e meia. Essa carninha moída, ela vai Três gentil de alho picado, uma cebola picada, meu pimentão, meu tomate e coentro picado. Primeiro eu coloco o alho. Vou refogadazinha. Refolgo o alho bem. Cheirinho. Fogo de alho. É maravilhoso, menino. Agora eu coloco a cebola. Refolgo. Refolgo. Refolgo bem o alho e a cebola. Deixe-me refogar um pouquinho. Refolgo bem ela. Aí, minhas lindas, agora eu coloco o pimentão. O tomate. E o coentro eu deixo por último. Aí, vamos colocar a carne. Já lavei. Está bem lavadinha. Já deixei escorrer a água. E deixei-me refogar bem até ela ficar branquinha. Deixe-me refogar bem ela. Olha, meus amores. Agora ela está assim. Bem branquinha. Bem refogadazinha. Agora eu vou acrescentar. Uma pitadinha de sal. Coloral. Ago roxo. Mais ou menos uma colher. Outra colherzinha de pulminho. Muito pulminho não. Aí, mexe-me refogadazinha. Se precisar de mais coloral, eu coloco mais, mas eu acho que, para mim, não falta. Olha. Olha. O coentro. O coentro. Picadinho. Olha. Como essa carne está ficando deliciosa. Agora, meus amores. Vou colocar molho de tomate. A gosto. Um. Dois. 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 minutos. Dois. 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 Mas se vocês preferirem mais, podem colocar. Aí eu deixo cozinhar por uns 10 minutos. E já já eu volto, meus amores. Voltei, meus amores. Depois de 10 minutinhos, ela fica assim, solta bastante líquido. Fica maravilhosa. Aí por último, vou colocar 3 colherzinhas de creme de leite. Bem generosa. Beijo. Gente, essa carne, ela fica ótima. Cai muito bem com o arrozinho solto. Para fazer uma macarronada. Para comer com um pãozinho. Olha, meus amores, já está pronta a carne. Uma delícia. Está muito gostosa. Espero que vocês gostem, viu? Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.